e o mic galera já tô aqui embaixo velho é gol caralho porra no corinthians são o nome já começou a trolou a cara me ajudou me atrapalhou a olha cara o cara não esse foi com sangue no olho para me derrubar sai cara eu vou zoar aqui mano sai fora a olha tá vendo cacita cara cai não posição caiu dois cara tem que vir aqui tem que vir aqui não porra não nossa cara tem um black gritando que nem doido cara o cara tá chamando até jeová aqui velho você é doido a batida traseira de olho e aí caiu porra tá em segundo droga nossa é meio confuso o bagulho vai 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 ver que eu vou dar na traseira daquele cara ali velho eu sou mal eu sou mal sai fora o viado vai com esse carro para lá se fodeu toma agora cai aí sai vai para onde para o cara vai bater no meu botão em segundo cara tem segundo mano mano cara quase não derruba não filha da mãe cadê o primeiro cadê o primeiro cadê o primeiro ou vive vascaíno que o cara a do primeiro já era mano já era velho a primeira volta tem o cara de chitar aqui velho sai 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 ai ai filha não 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 vai bater na minha traseira vai me jogar fora aí beleza beleza só administrar aqui ganhar velho ai 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 tá empolgante tá empolgante ai não não ai filha tá puta mano o cara veio brilhando e me bateu velho desgramento preto com neon verde eu tô em último velho isso não existe isso não existe cara tô em primeiro velho nossa nossa vou deixar esse cara passar senão ele vai envenenar aqui comigo aí vai foi mal não nada mais velho nada mais velho olha o cara caindo que nem louco curtiu vai 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 de nata vai de nata tô com o hacker ligado velho vai 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 sai fora ai filha tá puta ele deu uma eu morrer com a tua inimiga cara foi eu acredito cara tem um banho velho vai cair cai aí vai aí truxa olha cara quase mano esse cara com chitar tá que nem um doido mano eu nunca vi com ele chitar vai vai eu vou chegar 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 tem evolução ai canadelo para o amarelinho pra casa do caralho é acho para Vai, 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 vai. Não, não, não. Eu tô primeiro, mano. Eu tô primeiro. Ah, pô, pô, pô. Tê, tê, tê. Chupa, mano. Caralho, tu terminou aí primeiro. Ganhei, porra. Ganhei, porra. Esse é muito largo. Mano. Eu não consegui passar na quarta posição. Olha o perretinho que ficou em segundo, porra. Vai, 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 vai. Cara, eu não sei como é que eu consegui ganhar em primeiro, na boa, velho Passa direto Cara, eu não ganho posição, velho Não Eu tô aqui correndo e não ganho posição, opa Não, arrombado Para de me bater, cara Cara, da hora a corrida Vai, vai Nossa Tu tá aí, hein Cai aí, filho Cai aí Não, filha da puta Caralho Que olheu essa câmera Caiu o último Caiu o último não Terminou o quarto Quinto Abriu o contagem, como assim? Tá na última volta? Não sei Não, tá mais nesse Não, é nesse não Mas afinal 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 Cara, não acredito Isso aqui Mas tá valendo Tá valendo Não, agora Que isso Galera Então é isso Acabou de tomar aquele NC maroto Vou deixar assim mesmo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Corridinha Troll Tá aí na descrição É só adicionar E novamente Canal de Natal Vai tá na descrição Se não conhece Passa lá Beleza? Então é isso Um abraço Fiquem na paz E até o próximo vídeo Dá um tchau de data Falou galera Falou Valeu Tchau 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 Tchau